Coloquei tua foto na gaveta Pra esquecer teu gosto Já que do gosto nem me lembro mais Deletei tuas palavras do e-mail As vazias promessas O sexo expresso em fotos virtuais Antes, porém, tive meses dos meus dias Sonhos, fantasias Dei porque eu os tinha Soprava em mim essa alegria Agora chove, não te adoro, não te espero Não brinco mais nem desespero E se o vento soubesse como a chuva Me entristece Sopraria as nuvens Pra deixar o sol passar Sopraria água E secava a mágoa Eu vou te agradecer teu gosto Já que do gosto nem me lembro mais Deletei tuas palavras do e-mail As vazias promessas O sexo expresso em fotos virtuais Antes, porém, te dei meses dos meus dias Sonhos, fantasias Dei porque os tinhas, sobrava em mim Essa alegria Agora chove, não te adoro, não te espero Não brinco mais nem desespero E se o vento soubesse como a chuva me entristece Soplaria as nuvens pra deixar o sol passar Soplaria água e secava a mágoa Embossada em meu olhar Soplaria as nuvens pra deixar o sol passar